A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. É, na verdade, eu até estava pensando em fazer uma homenagem, externar um pouco aquilo que eu estava sentindo no momento, mas realmente é uma satisfação muito grande a gente ver os tradicionalistas do nosso município e outros visitantes que nos deram a satisfação de vir aqui. Isso não é a primeira vez. Aliás, é bom que se diga que nesse cemitério, que começou aqui com o patriarca, pai Manoel Garcia da Silva Filho, falecido já há 47 anos, foi ele que escolheu esse lugar, cemitério, e nós empenhamos a palavra que quando ele falecesse nós íamos fazer o cemitério e de fato fizemos. Em 89, quando eu assumi a prefeitura pela primeira vez, eu tive a felicidade de fazer, ele prestasse a mesma homenagem que hoje foi prestada ao meu cunhado falecido, Eduardo, nós prestamos essa homenagem ao patriarca da família, que depois dele, infelizmente, vários tradicionalistas da família estão aqui presentes, como o caso do Eduardo, o caso do Armando Vencato, e tantos outros familiares aqui, José Garcia da Silva, o popular Zezinho, que é meu irmão, todos eles foram tradicionalistas e nós aprendemos, por isso nós ficamos muito honrados com essa homenagem prestada aqui no Araçá, onde para nós diz muito, diz muito pelo significado. Aqui a gente lembra, a gente recorda toda aquela educação que nós tivemos, começando pelo pai, Manuel Garcês, que sempre nos deu uma orientação dentro dos princípios da tradição gaúcha, sempre reconhecendo o valor do homem do campo, o valor do produtor, o valor do homem que, enfim, abastece a humanidade com o alimento que produz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto